Fala galera, beleza? Galera, nós vamos começar a piscina É uma piscina infantil, uma piscina redonda Aí eu vou estar mostrando pra vocês como que nós fizemos aqui Pra raiar a piscina, descobrir o raio da piscina Então vamos começar agora colocando o peitoril da parte superior Peitoril e é soleira, né? Se você estiver dentro da piscina parece que é um peitoril Se você estiver fora parece que é uma soleira Essa soleira é redonda, né? A marmoraria já mandou essa soleira Só que eu vou espalhar ela aqui E vou mostrar pra vocês como que eu fiz Pra descobrir o centro da piscina Pra ficar redondinho depois que pronto Depois que ficar pronto, né? O raio que eu descobri certinho Aí pessoal, nós estamos com o colaborador aqui, Nivaldo As pedras que nós vamos sentar é essa aqui, ó A da borda da piscina Elas são inclusive... Antiderrapantes, né? Elas tem 40 centímetros de distância Elas já vieram, ó A marmoraria já mandou elas redondas, né? Só que nessa parte aqui, ó É onde encontra uma pedra com a outra Eu posso cortar Então a gente tem que ter cuidado Se cortar muito ou cortar pouco Você pode mudar o raio, né? O ângulo da piscina Então o que nós fizemos aqui? A piscina está até com um pouco de água Que choveu essa noite Mas a construtora todo dia tira a água Pra não dar dengue, né? Aí eu coloquei uma mesa ali dentro, ali, ó Pra não ficar pisando na água E... Medi o diâmetro A partir do diâmetro A metade do diâmetro é o raio, né? No centro certinho aqui, ó Eu preguei esse prego num cano aqui Tá vendo? Num tubo E... Aí eu descobri Esse é meu raio, ó Eu girando aqui, ó Eu sei qual o raio Que eu tenho que fazer A gente tá fazendo... A gente vai fazer esse serviço agora Antes do reboco Da piscina Porque... Que já vai servir de mestra Pro reboco também, né? Então, pessoal É isso aqui que eu vou fazer, ó Tem que colocar a pedra Da pontinha do tubo Pra dentro, entendeu? Já tô deixando 6 centímetros aqui Que é pra entrar reboco Entrar a pastilha, né? Ainda vai ficar uma pingadeirazinha De 2 centímetros Beleza? Vou botar essa pedra Fora, fora Quando tiver Tudo apoiadozinho Eu volto a filmar Beleza, pessoal? Tá dando certo, pessoal Coloquei a pedra aqui já, ó Aí ela já passou em cima da outra Através dessa de cima aqui, ó Eu vou riscar com o lápis aqui, né? E cortar de baixo Agora vamos ver Agora eu posso Fica assim, ó Vem com essa em cima, Anivaldo Vamos lá Ver lá no final O que que tá dando Ah lá Vai lá pra dentro Isso Agora você vem com ela E coloca ela em cima da outra Lá de dentro Lá de dentro Acerta lá de dentro Aqui, aqui Mexeu de novo Saiu fora do raio Acerta no raio aí Acompanha aí, pessoal E não esqueça de deixar o like E inscrever aqui no canal Que eu tô sempre postando dicas boas Como essa aí E 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 aí Pessoal, já colocamos todas as pedras em cima, tudo no raio certinho, agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que cortar, porque elas estão sobrepostas uma sobre a outra, agora tem que passar o lápis ali e ir cortando na serra mármore até encaixar tudo certinho. E aí pessoal, começamos já a colar, vai ser feito com dupla camada, nenhuma no piso, nenhuma na pedra. Aqui já está tudo cortado, já no ângulo certinho. Pronto pessoal, está pronta a beira da piscina redonda. Além de galgada no raio, tem que nivelar tudo por cima. Acho que deu um trabalho, mas está pronto. E já mestrado nessa própria, o próprio granito aí já é a mestra do reboco, para fazer o reboco redondinho por dentro. para depois a gente vir fazer o azulejo da piscina. Beleza pessoal, dá um like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí